Vai, a loucura maior é bom, salve de ambas O tempo todo dela, é dela pra ela, pra mim sobra o que sobra Mas eu tô sossegado, do apego ou desapego, o coração vai aguentar E se o esquema é festa, ela franza a testa e diz quero descansar Mas eu vou lhe contar, nesse escuro que tá, outra luz sem que pintar Que João do O Universo Que pra ver a estrela já comprou constelação E se ela tá se achando É loucura maior, é perda de razão Meu xodó, universo, vibra de estrela Já cumprou constelação Mas se ela tá se achando É loucura maior, é perda de razão Loucura maior Loucura maior Nesse escuro ela achar que é estrela Loucura maior Nesse escuro ela achar que é estrela O meu xodó O meu xodó Ai, ai, uê Ai, ai, uê Ô, ô, passei sem essa rola Ai, ai, uê Ai, ai, uê Ai, ai, uê Só foi lê, 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 coxu, vó da naia Ai, ai, uê Ai, ai, uê Ô, esse é bolo e a bobaia Ai, ai, uê Ai, ai, uê Obrigado Muito obrigado